As horas de silêncio às vezes passam sem definir A voz dos pensamentos traz angústia para mim São tantos os momentos que na vida eu falei Os erros que cometo parecem erros sem perdão Eu quase não percebo que pra tudo há solução Eu nunca sei se novas chances eu terei Mas Deus me olha todo instante Quer me dar mais uma chance pra viver Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim Eu sei, sei que posso começar a vida mais uma vez Ele ainda me dá forças pra vencer Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para você também Se o perdão crerá uma nova vida Você vai ver Sempre há uma nova chance pra viver Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão Mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim Eu sei, sei que posso começar a vida mais uma vez Ele ainda me dá forças pra vencer Ele ainda me dá forças pra vencer Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para você também Se o perdão crerá uma nova vida Se o perdão crerá uma nova vida Você vai ver Sempre há uma nova chance pra viver O seu perdão crerá uma nova vida Você vai ver Sempre há uma nova chance pra viver Amém Amém Amém